Ó, a história aqui é o seguinte, Mano Lara falou assim que assistiu a videoaula do Mozart Melo explicando o que que eram os acordes alterados, aí ele falou que não entendeu, porque segundo ele o Mozart não sabe explicar as coisas pra quem é iniciante, o que que o iniciante tá se metendo com o acorde alterado não sei, anos depois, quando também segundo ele, ele já tocava legal, ele foi assistir de novo a videoaula do Mozart Melo e conseguiu entender tudo, inclusive o que eram os acordes alterados aí ele foi explicar pra gente o que que são os acordes alterados, só que aí ele foi mostrar pra gente alguns acordes alterados, e você sabe o que que aconteceu? Ele ERROU! Ó, vamos lá, vamos falar desse rolê aí, primeiro de tudo quero explicar que isso aqui não é treta, tá bom? quero só tentar corrigir essa informação que todo mundo ganha com isso, caso você conheça lá o mano que... ERROU! E ainda fazendo o nome do Mozart Melo de trampolim, igual eu tô fazendo agora, você não precisa ir lá xingar ele não, viu mano? E eu espero que o Mozart Melo não veja o vídeo dele pra economizar chateação, né cara? Porque, pô, deve ser chato ser professor há tantos anos, né, como o Mozart Melo é, aí um cara assiste e não entende e quer reexplicar esse negócio que ele não entendeu, como se ele pudesse explicar melhor do que o próprio Mozart Então, assim, eu não vou ser hipócrita, há realmente um aspecto de crítica nesse vídeo aqui, mas é uma crítica na paz, mano nem um pouco agressiva não. Vou mostrar aqui no violão o erro que contém lá no vídeo dele, mencionando de antemão que é erro mesmo, tá cara? Não é questão de interpretação, não nem essas paradas de, ah, tem cada pessoa em cara de um jeito, não, não é isso não O que aconteceu foi que ele ERROU! Seguinte, na hora que vai lá demonstrar o que são os acordes alterados ele monta dois acordes que não são alterados e ainda fala as notas desses acordes que ele montou só pra gente ter mais certeza ainda de que realmente ele ERROU! Esses dois acordes são esses aqui, ó Um é esse daqui, que é 7 e 9, sustenido 5 e o outro é esse daqui que é 7 e 9, é um Mi 7 e 9, B5, segundo ele Aí ele até falou as notas uma por uma, ó Mi no baixo, né? Aqui a gente tem o Sol sustenido, terça maior Aqui o Ré, que é a sétima, aqui o Fá sustenido, que é a nona E aqui um Si sustenido, né? O Dó, né? O Si sustenido que seria a quinta aumentada Isso em um dos shapes No outro shape, também segue aqui o Mi no baixo Sol sustenido, terça, Ré sétima, Fá sustenido, nona, Si bemol, quinta diminuta Esses dois acordes não são alterados não, bebê O José Melo não te ensinou isso não, cara Assiste lá de novo a videoaula dele, que acho que você assistiu o plano uns pedaços, cara Tem isso lá não Eu vou explicar porque que esses dois acordes que eu montei aqui Que foram os dois que o garoto usou lá no vídeo dele como exemplo Não são acordes alterados Primeiro de tudo, o acorde alterado, ele é fruto de uma alteração, né? Sobre o sétimo grau da escala menor melódica Que alteração é essa? Pois é, quando a gente monta um campo harmônico A gente leva em consideração uma lógica de empilhamento de terças Então, por exemplo, vou botar aí na tela a escala de Fá maior Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi E tá escrito aí em duas oitavas E tá rolando uns arcos, ligando as notas musicais Esses arcos mostram pra gente onde que estão os intervalos de terças Quando uma nota tá ligada à outra Significa que entre elas há um intervalo de terça, beleza? Se eu quiser montar um acorde sobre o primeiro grau desse campo harmônico O que eu faço? Saio empilhando todas as terças aí Partindo dessa nota inicial Então, por exemplo, Fá Qual que é a terça possível aí dentro da escala de Fá? É a nota Lá E qual que é a terça de Lá? É o Dó Qual que é a terça de Dó? É o Mi Qual que é a terça do Mi? É o Sol E a terça do Sol é o Si Bemol E a terça do Si Bemol é quem? É o Ré E a terça do Ré é o Fá A gente dá um giro completo pela escala Agora, pensando nessas notas Nessa sequência Vamos ver o que que gerou O Lá é a terça maior de Fá O Dó é a quinta justa O Mi é a sétima maior O Sol é a nona O Si Bemol é a décima primeira O Ré é a décima terceira E a gente montou um puta cordão da porra E esse é o acorde possível de ser gerado Sobre o primeiro grau de um campo harmônico maior Quem já manja dos modos da escala maior aí Já sabe que esse é um acorde do modo jônico Esse raciocínio aí, cara De empilhar terças É exatamente o mesmo Pra qualquer outro acorde De qualquer outro grau Tanto da escala maior Quanto da escala menor natural Relativa, né? Quanto da menor harmônica Quanto da menor melódica também Então, olha só Ainda antes de falarmos dos alterados Eu vou dar mais um exemplo aqui Só pra vocês sacarem bem legal Isso aí que eu tô falando Eu vou pegar o sexto grau Veja bem Sexto grau da escala menor harmônica Vocês lembram da menor harmônica, né? A escala mais cafona e mais brega Que existe no mundo Eu vou fazendo rapidinho Vocês prestem atenção Fá menor harmônico Tem as notas Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol e Mi Não é isso? Aí lá já deve estar aparecendo aí na tela Escrito em duas oitavas Já deve estar rolando aí os arquinhos também Ligando aí os intervalos de terça Então, vamos lá Eu falei que eu ia montar qual mesmo? O sexto grau, né? Quem que é o sexto grau aí de Fá menor harmônico é? Ré bemol, não é verdade? O Ré bemol tá ligado ao Fá Esse Fá tá ligado a quem? Tá ligado ao Lá bemol O Lá bemol tá ligado ao Dó O Dó tá ligado ao Mi O Mi tá ligado ao Sol O Sol tá ligado ao Si bemol O Si bemol tá ligado ao Ré bemol Vamos ver o que vocês gerou A gente tem o Ré bemol que é a tônica Fá que é a terça Lá bemol que é a sua quinta justa Dó que é a sétima maior Aí a gente tem o Mi Você sabe o que o Mi representa Pra um Ré bemol maior? É uma nona aumentada, meu irmão Pois é Sol que é uma décima primeira aumentada Si bemol que é uma décima terceira É isso? Então na fritada dos ovos aí A gente formou um Ré bemol maior Com sétima maior Nona aumentada Décima primeira aumentada E décima terceira Esse aí é um acorde do modo Lídio Com nona aumentada Que por sua vez é o sexto modo Da escala menor harmônica Você que tá memorizando os modos aí Fica mais esse aí pra você memorizar Bom, eu já disse aqui uns minutos atrás Mas eu vou repetir Todos os acordes gerados Tanto na escala maior Quanto nas menores Natural harmônico-melódica São frutos desse processo De empilhamentos de terças É o empilhamento de terças Que faz os acordes se adequarem às escalas Gerando assim os campos harmônicos Falei bonito pra caralho agora Bate palma pro tio aí Acontece, meus negros Que lá no sétimo grau Da menor melódica Dá um pepino Mas um pepino Do tamanho de um pepinão mesmo Um pepinaço mesmo Fazer o que, né? Vamos lá mexer nesse pepino aí Eu sei que você gosta de brincar Com o pepino dos coleguinhas Então se liga aí No fá menor melódico Qual que é as notas? Tem que saber de cabeça, hein, Sô Zé? Fá, sol, lá, bemol Si, bemol, dó, ré, mi Então agora a gente vai olhar Pro sétimo grau De fá menor melódico Que é a nota mi Sai empilhando as terças tudo aí Partindo do mi Vamos lá O mi tá ligado ao sol Que é a terça menor dele E o sol tá ligado ao si bemol Que também dá uma terça menor De um pro outro aí Até agora a gente tem uma tríade diminuta O si bemol tá ligado ao ré Que é a sétima de mi O ré tá ligado ao fá Que dá uma nona menor O fá tá ligado ao lá bemol E o lá bemol Com relação ao mi Gera um pepino E um pepino dos grandes, velho Maior do que o meu Do que o seu junto Já parou pra pensar No que que acontece Entre um mi e um lá bemol Pepino, velho Do mi pro lá é quarta justa E do mi pro lá bemol É o que? Pepino E esse pepino Atende pelo nome De quarta diminuta É até ruim de falar Mas é isso mesmo Quarta diminuta Então até agora A gente tem Uma tetra de meio diminuta Com nona menor E quarta diminuta Segue o baile Esse lá bemol pepino Tá ligado ao dó Que é a décima terceira menor De mi E o dó Tá ligado ao próprio mi Fechando assim o nosso giro Desses empilhamentos aí Nós geramos um acorde pepino Ele tem terça menor Sétima menor Quinta diminuta Nona menor Décima primeira diminuta E décima terceira menor Tudo pra baixo Sabe? Tudo bemolizado Esse é um acorde Do modo superlócrio Você sabe como que usa Um superlócrio, velho? Do mesmo jeito Que você usa o pepino Do coleguinha Há uma segunda interpretação Pra esse sétimo grau Da escala menor melódica E essa segunda interpretação Ela é muito mais funcional É aí que entra a ideia De alterar um acorde Ou de um modo alterado Se liga aí A gente começou a fazer Os empilhamentos E vimos lá Que o mi se liga ao sol E do mi pro sol A gente tem Uma terça menor Ok Pois é Esse aí é o caminho Superlócrio Nós vamos alterar Esse caminho Ao invés de ir pra lá Nós vamos pra cá Ao invés de ligar O mi no sol Nós vamos ligar O mi no labemol Vocês lembram que o labemol Era o pepino do rolê, né? Pois é Só que agora O labemol não vai mais Se chamar labemol Vai se chamar Sol sustenido Pelo caminho do superlócrio A gente tem o labemol E esse labemol É uma décima primeira diminuta Agora pelo caminho alterado A gente tem sol sustenido Que é o enarmônico E o sol sustenido É nada mais Do que uma terça maior Isso automaticamente Fará com que a nota sol Seja alterada Pra nota fá dobrado Sustenido O sol é a terça menor De mi Mas agora como a gente Tem uma terça maior Que é o sol sustenido A gente não pode mais Ter terça menor A terça menor Vira nona aumentada Aí, cara A gente passou a ter um modo Com duas nonas, hein? Uma nona menor E uma nona aumentada A nona maior não tem Tem a menor E a aumentada só Aí convencionou-se Repetir esse mesmo fenômeno Das nonas Com a quinta também Você vai ter duas nonas E vai ter duas quintas Então o dó Que seria a nossa Décima terceira menor Ele vai virar um si sustenido Que é a quinta aumentada Na prática não muda nada Só que ao invés de ser Décima terceira menor Vai ser a quinta aumentada E aí pronto Do ponto de vista teórico Acabou as alterações Que a gente tinha que fazer Então olha só como que ficou A escala alterada vai ter Tônica Nona menor Nona aumentada Terça maior Quinta diminuta Quinta aumentada Sétima menor O acorde alterado Tal como o modo alterado Ele não possui Nona maior Também não possui Décima primeira E não possui Décima terceira O nosso coleguinha lá Que não entendeu A videoaula do Mozart Melo Disse que O Mi com sétima Nona E quinta aumentada Esse aqui Falou que esse cara Aqui é alterado Mas esse cara Aqui tem nona Ele ainda falou Lá no vídeo dele Falou da nona Falou a nota Fá sustenido Que tá aqui Fá sustenido Se seu acorde Tem nona Isso significa Que ele não pode Ter sido gerado Na escala alterada Ou no modo alterado Esse acorde É em Mi com sétima E nona e quinta aumentada Ele pode ser gerado Na escala de tons inteiros Conhecida como hexafônica Mas no modo alterado Não tem jeito não Já o acorde Mi com sétima e nona E quinta diminuta Que ele montou Lá no vídeo dele Ele também pode ser gerado Na hexafônica Mas o mais comum É a gente interpretar Esse acorde Como um Mi com sétima Nona E décima primeira aumentada Inclusive É mais normal O pessoal fazer ele assim Ele fez aqui Botou a terça maior aqui Aí se a gente entender Esse acorde Como um Sete Nove Sustenido Onze Ele passa A ter sido gerado Lá no modo Lídio com sétima Ou mixolídio Com quarta aumentada Que é o modo Da função blues Quarto modo Da escala menor melódica Puta modão Da porra Meu irmão Aí só pra concluir Então essa aula O violão E a guitarra Também Eles acabam gerando Essas confusões Sobre os acordes alterados Por causa da limitação Física do instrumento Eu como sou pianista Não tenho tanto Esse problema Porque o piano Dá todas as possibilidades Que você quiser Mas no violão Você tem quatro dedos Aqui pra montar os acordes O instrumento tem só seis cordas Ele é fisicamente limitado Os shapes dos acordes alterados No violão Seriam Esse daqui Sete sustenido cinco Esse daqui Sete B nove Esse daqui Que é o sete sustenido nove Podem ser alterados E podem não ser Tem um shape Que esse é Cem por cento alterado mesmo Não tem jeito De ter sido montado Em outro lugar não Não sei se eu lembro Como ele é Acho que é Isso aqui Difícil de fazer Ele é o seguinte Terça Sétima Nona aumentada Aqui quinta aumentada E aqui na pontinha A gente tem a tônica Aqui no caso Eu fiz um Si bemol Esse aqui é um Si bemol Com sétima Nona aumentada E quinta aumentada Esse aqui é alterado Alterado mesmo Não tem conversa Mas os outros shapes Podem ser alterados E podem não ser Então olha aqui Por exemplo Esse shape Do dominante Que com quinta aumentada Ele tem tônica Sétima Terça E aqui está A quinta aumentada Ok Todos esses elementos Aqui Estão de acordo Com o modo alterado Porém Existe um outro modo Chamado Frígio maior Que é o quinto modo Da escala menor Harmônica E nesse modo A gente também consegue Montar esse acorde aqui O modo frígio maior Ele tem tônica Nona menor Terça maior Quarta justa Quinta justa Sexta menor E sétima menor Também Então tem tudo Que a gente tem aqui No caso aí A quinta aumentada A gente chamaria De sexta menor Mas na prática O shape é o mesmo E a gente tem A escala hexafônica Também A escala hexafônica Tem tônica Segunda maior Terça maior Quarta aumentada Quinta aumentada E sétima menor Também tem tudo O que está rolando Aqui Nesse acorde Tônica Sétima Terça Quinta aumentada Também cabe direitinho Dentro da hexafônica Ou seja Esse acorde aqui Pode ser gerado No modo alterado Pode ser gerado No modo frígio maior E pode ser gerado Na escala hexafônica Também Mesma coisa acontece Com esse shape aqui Que é o acorde Sete B nove Que é a nona menor Ele tem Olha aqui Tônica Terça Sétima B nove Ele não tem quinta Nenhuma aqui Tá Nem Omiti a quinta Esses quatro sujeitos Aqui Integram A escala alterada Beleza Então eu consigo Considerar Esse cara Aqui Um dominante Alterado Porém Lá no frígio Maior Que eu falei Dele um minutinho Atrás Também consigo Gerar esse acorde E eu também Consigo gerar Ele na escala Dondin A escala Dondin Tem Tônica Nona menor Nona aumentada Terça maior Quarta aumentada Quinta justa Sexta maior E sétima menor Tudo isso aqui Tem dentro Da escala Dondin E aí a gente tem Cara Esse acorde aqui Que é o sete sustenido nove Né Um dominante com sétima E nona aumentada Aqui vai rolar Tônica Terça Sétima E a nona aumentada Aqui na ponta Todos esses Meliantes aqui Podem ser enquadrados No modo alterado Também Mas também Podem ser enquadrados Lá na escala Dondin Como o shape Aqui não tem quinta O acorde fica flutuando Entre essas duas possibilidades Né Ou ele é alterado Ou ele é dondinho Nesses casos aí Nossa Cansei de falar já Nesses casos aí Fatores possivelmente Externos ao violão É que vão determinar Se o acorde é alterado Ou não Imagina por exemplo Você faz um acorde É Esse aqui ó Sete sustenido cinco Ele pode ser alterado E pode não ser alterado Né Ele pode ter vindo Por exemplo Lá do frígio maior Mas se aí Vamos supor que No instante que você Tocou esse cara A sua avó Lá na cozinha Deu um berro E o berro dela Deu a nona aumentada Aí cara Na somatória Do seu acorde Que é um sete sustenido cinco Mais o berro Da sua avó Num si sustenido Aqui né No caso Seria a nona aumentada De lá Vocês acabaram Em conjunto Gerando um lá Com sétima Quinta aumentada E nona aumentada Também Aí véi Só tem um lugar no mundo Que você consegue gerar Esse acorde Escala alterada O que eu tô querendo dizer com isso Que todo o ambiente Harmônico É levado em consideração Pra você determinar O modo Que tá rolando ali No momento Você leva em consideração A melodia Você leva em consideração Os arranjos Que tão rolando Junto ao acorde Que você tá fazendo E aí mesmo que o acorde Em si não tenha Informações suficientes Pra você determinar Que ele é alterado Às vezes O contexto Em que esse acorde Tá inserido Tem as informações Que você precisa Se você toca Esse lá Sete sustenido Cinco E algum outro instrumento Tá fazendo um arranjinho Lá que tá tocando A nona Que é a nota si O ambiente harmônico ali Não cria O modo alterado Então esse acorde Não é alterado Nesse caso Entenderam? Então assim Leva sempre em consideração O que o acorde alterado Tem E o que ele não tem Seu cachorro Pegou seu violão E fez um mi com sétima e nona Aí você jogou lá Um mi alterado Por cima Desse mi com sétima e nona Seu cachorro te morde Certeza que o cachorro Do menino lá Atacou ele Depois que fez aquele vídeo Que não bate Acorde alterado É gerado lá no sétimo grau Da escala menor melódica Ele tem tônica Terça e sétima Primeiro e depois Nona menor Nona aumentada Quinta diminuta E quinta aumentada Qualquer coisa a mais Que você botar aí Nona Décima primeira Ou décima terceira Faz o acorde Deixar de ser alterado Bom Eu ia dar uns exemplos De aplicação Mas eu cansei Por hoje Já falei pra caralho Já cansei a goela Mas depois eu faço Tipo uma parte 2 Pra esse vídeo Mais voltada Pra aplicação Do dominante alterado Apesar de que Aqui no canal Só você procurar Que você vai achar Coisa a respeito Então é isso daí Eu espero que vocês Não tenham entendido nada Como vocês sabem Eu não vim pra explicar Eu vim pra confundir Titi Eu amo vocês Um beijo nas tetas E Falou Titi Titi Titi